O que você falar, o cara normalmente faz, assim, na verdade. É, a grande maioria. Eles são bem empolgados. Eu tenho uma pergunta que ela é bem interessante pra mulherada. Tipo assim... Bebezinho, hoje eu tô jogando do outro lado, minhas parceiras. Fiquei tranquilo que eu tô aqui pra arrancar o melhor pra vocês, viu? Ele tá dedicado. Tá dedicado. Aí eu te falo assim... Eu tenho certeza que devem existir, tipo... Puta frase bosta. Tenho certeza que deve existir. Então existe. Tenho certeza que existem sinais que a pessoa... Ela dá até antes mesmo de que ela provavelmente não é uma pessoa tão... Que representa no sexo, assim. Ah, sim. Eu não sei se começa num beijo, começa no jeito. Quais são os principais sinais que antes do sexo você pode falar... Puta, é melhor nem ir. Primeira coisa que eu falo nos meus vídeos. Mal hálito. Se o cara tá fedendo em cima, imagine embaixo. Imagine. Então, ó... Você já começa por aí. O cara tá com mal hálito. Sai fora. Sai fora que é barril. Segundo sinal. O beijo. Se o beijo for ruim, não tem química, não tem nada. Tem porra nenhuma. A mulher não vai se excitar. O pau do cara não vai subir. Perfeito. Porque tem que ter ali a excitação pra poder subir as paradas, entendeu? Outro fator também, assim, que a gente pode dizer, é o cara que ele não presta muita atenção nas coisas que você fala. Sabe? Tipo, você tá ali conversando e ele tá, ó, voando. Muito provavelmente no sexo vai estar fazendo a mesma coisa. Voando. Tipo, porque no sexo também você pode dar sinais daquilo que você quer. Como eu te falei, do negócio do horário. Você pode pegar a cabeça, da pintura, levar ali. Ou então, sei lá, você quer que ele dê um tapa na sua bunda e ele ainda não deu. Você pode pegar a mão dele, entendeu? Também. Se o cara não tiver ligado nessa hora, ele não vai fazer. Mesmo você... Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.